Quem não tem luz própria tem minha própria escuridão Esse universo é uma mente, eu tenho um mundo em minhas mãos Eu não tô atual, tô pela corota e minha vida boa e não me atrapalha Esse cara tá na manga, sem cisanga É os dois filhos de Japaz Aí mano, não me desespero, Lisboa Eu até te considero, só que mano eu faço free Eu sou professor, cê veio de Jaco e já começa por aí o seu erro Você tá ligado, eu cometo o seu enterro Desculpe, cê é uma guerra e você erra Aí mano, cê é meu freguês Eu espanquei o Japari, coisa que cê não fez Otário, vai vendo que eu tenho sensor Mas mano, nunca que eu vou pagar aqui de professor Até porque o monstro já saiu da jaula Eu te mato enquanto você só mata a aula Aí meu mano, desculpa que eu te arregaço E hoje malucão, eu só segui o compasso Você é cachorro, mano Aí, demorou, vai Demorou Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Aí Cê espancou o Japari, tudo bem aqui no artigo Cê ficou com raiva porque ele te deu castigo Cê vai aprender como que eu faço Vou seguir aqui, eu também sigo no compasso É ideia, mano, eu não surtei Cê falou do meu jaco com as rimas boas Eu já cortei Aê, vai vendo, mano, que é sem trote Cê não corta com as rimas boas Nem se for corote Viu? Por isso que eu te espanco Eu faço a rima racional E com ela eu já te espanco Mano, olha só, cê esvazia Eu vim de jaco e você veio com a mente vazia Rapaz, é difícil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Barulho Para as rimas do cante Barulho Para as rimas do Lisboa Lisboa recomeça Vai que vai, cachorro Demorou, demorou Você quer falar do Jafar e nessa daqui você vai cair A batalha é eu e você, isso aqui não é double tree Aê, penso que cê falha A minha rima nesse momento aqui não atrapalha Demorou, rapaz, cê vai ver Que a rima no momento cê não vai prever Eu não localizo seu talento na geografia Esse é o cante, mas se perde na minha filosofia Aê, você não rima nada Sua rima nesse momento aqui nunca vai ser treinada E eu vou fazer na qualidade Mostrar que você não tem a qualidade É claro, da sua rima eu sempre ria Esse é o cante, sua MC bom na teoria Olha o drone, olha o drone, olha o drone A sua rima infelizmente não cabe Cê fala de teoria porque na prática não sabe Otário, vai ver no menino Mas se você não sabe, demorou Agora eu te ensino Pare sua improvisação Jafari queria me ensinar uma fita Eu fui lá e dei a lição Falou? Aqui você não acompanha e não demanda Ele veio me dar castiga, eu mostrei quem que manda Aí o atário diz o meu cabelo Eu estou com você, o Jafar e o Coel Eu estou com você, a família e até os pais Aê meu mano, olha só que a improvisação É como eu já tinha dito de lição A diferença é que amo a treta Eu faço rima na hora Encaro você e não trago minha rima de caneta Venceram, venceram, venceram Foi aceito no terceiro round Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Quem que é o terceiro round cabuloso aí, família? Grita sangue Sangue Meteu do louco, hein Vou bater a análise dessa rima aí Venho mostrar que você que manda não é normal E com essas rimas na batalha você só tá mandando mal Mano, eu vou causar seu fim Você não entende, fala de manda, você rima em mandarim Demorou? Aí meu mano, não rimou a língua Eu sou foda, rimou em várias línguas Pra você não, eu mudo Você é igual vizinha, não passa de um linguarudo Você é idiota E não passa de um poliglota Vai ver no mano que é sem cinismo Acredita no teu javar, então isso é politeísmo Aí meu mano Relaxa que na rima eu chego somando Contra você truta, eu não ramelo Eu sou poliglota, eu rimo e você é polichinelo Demorou? É polichinelo, a rima aqui não é de artifício Bater em você é mais fácil que fazer o exercício Aê! É polichinelo, eu vencigo Vou na qualidade com as rimas, eu já prossigo É, só que seu verso é precário Você não paga 10, você só paga de otário Aê! Só que eu rimo na praça Você paga de otário e apanha de graça É, demorou o tichilhaço De graça é você que vem porque é um palhaço Demorou rapaz A rima vai até a judéia Eu não queimo o seu circo, eu queimo suas ideias Aê, quem diria, falar de graça porque você trampa a noite com o vulgo Maria Aê, não dá seu pivete, pode ir espancando como se você fosse uma marionete Rapaz, palmas pra batalha, velho Aquele tipo de batalha que você fica queimando os neurônios, tá ligado? Aê, esse é o Spike e o Shaolin Spike e o Shaolin, dois cachorros sinistros Que ele morava aqui, eles eram exaltantes esses cachorros, eles eram exaltantes É isso mesmo, vamos lá A reação agora A reação agora Barulho Vamos lá, votação Atenção galera, votação Barulho pras rimas do Lisboa Barulho pras rimas do Cante Barulho 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 Barulho